Oi gente, tudo bem? Eu sou a Patrícia Alcolea, esse aqui é o canal Animal e recentemente a Luísa Mel lançou um livro, esse aqui que tá nas minhas mãos, Como os Animais Salvaram a Minha Vida. Um título forte, né? Será que vale a pena ler? Fica aí que eu vou te contar. Quem não conhece a Luísa Mel, né? Acredito que muitas pessoas conhecem ela, principalmente os que gostam de animais, porque a Luísa é uma grande ativista que luta mesmo pelos direitos dos animais e inclusive tem uma ONG, o Instituto Luísa Mel, em que ela faz vários resgates, não só de cães e gatos, mas também de cavalos, por exemplo. E faz um trabalho muito bonito nessa ONG. Eu sempre quis conhecer mais sobre a Luísa Mel, porque desde que eu me conheço por gente, eu vejo ela fazendo resgates. Eu me lembro bem do programa dela, Latishow, na época eu, adolescente, tinha ali um misto de sentimentos, porque eu ficava triste de ver as situações que ela mostrava, os maus tratos, mas também feliz em saber que aqueles animais estavam sendo bem tratados por ela, pela sua equipe, né? E na época não existia, assim, essa coisa de redes sociais, então eu via ela mesmo pela TV. E aí ela lançou esse livro e eu achei que seria, então, um bom momento de eu conhecer um pouco mais sobre ela. Então vamos falar sobre ele. Eu achei de uma leitura fácil, eu li em dois dias, e isso porque no primeiro dia eu tive que parar pra ir num compromisso. Se eu não tivesse esse compromisso, eu acho que eu já ia devorar o livro de uma vez só. Não sei se porque o assunto me interessa ou se porque ela realmente escreve bem. Acho que num geral, as duas coisas. Mas eu li bem rápido, não é um livro, assim, muito grosso. Aqui dentro tem várias coisas que ela escreveu e tem algumas fotos também, uma parte com várias fotos dela. Achei bem interessante a forma como ela construiu a narrativa, ela conta um pouco da história dela e algumas coisas polêmicas também. Ela começa contando sobre a sua infância, que ao contrário do que eu imaginava, não foi, assim, rodeada por animais. Mas também logo que ela teve o seu primeiro animal, foi, assim, muito amor envolvido, que aí sim foi como eu imaginava. Aí ela conta também sobre o programa dela, o Latch Show, em que ela mostrava casos de maus tratos, ela fazia vários resgates. E pra quem é formada em rádio e TV como eu, fica muito interessante, porque ela conta os bastidores. Mas se você não é da área, eu acho que você também vai achar interessante, porque ela cita alguns nomes conhecidos, como Clodovil e até a Hebe, por exemplo. Uma parte que mexeu comigo nesse livro é quando ela conta como ela era ridicularizada quando ela se emocionava com as histórias que ela contava ali na TV. E mexeu comigo porque eu me identifiquei, assim. Eu também sou muito sensível, eu não consigo ver um animal ali, sofrendo maus tratos, abandonado. Eu choro, eu fico mal. E eu entendo, assim, um pouco o que ela passou, porque hoje em dia é um pouco difícil ainda de você falar de sentimentos sobre os animais, né? Talvez até por isso, um dos meus vídeos mais vistos e com mais comentário é o vídeo como superar a perda de um animal. Porque eu acho que ainda muitas pessoas têm vergonha de demonstrar o que sentem, né? Pelo seu bicho, principalmente nessa hora da perda. E também muitas pessoas zombam disso, né? Ah, por que você tá chorando? É só um cachorro, é só um gato. Mas quem realmente ama sabe que não é bem assim. Trata o animal como um membro da família, um amigo. E vê ali naquele bicho um ser, né? Que tem sentimento, que faz parte da sua vida. Então isso mexeu, assim, comigo porque mostra a sensibilidade que a Luísa tem pra lidar com esses animais, com essas histórias. E eu realmente me identifiquei. Se você acha que a vida da Luísa Mel foi cheia de flores, você vai se surpreender aqui com esse livro. Porque ela conta alguns obstáculos que ela passou na vida, algumas coisas reais sobre a vida dela. Então você consegue se sentir mais próximo dela, consegue sentir que é uma pessoa normal, né? Que a gente vê na televisão e tal, causa um distanciamento. Mas aqui você consegue ter uma aproximação enquanto ela conta coisas realmente da vida e coisas não tão boas assim. Como o acidente em que ela se envolveu, o fim do programa, como que ela reagiu a isso. Ela conta outras coisas também. Ela fala sobre os cães dela, principalmente o Marley. Ela conta como ela conheceu o marido. Fala sobre algumas campanhas que ela fez, como, por exemplo, a hashtag Adotei, que foi um sucesso. Conta também como que foi aquele dia em que ela entrou lá no Instituto Royal junto com outros ativistas pra resgatar os beagles que eram utilizados em testes. Ela fala também sobre o canil, que foi um caso mais recente, que ela entrou e resgatou mais de 100 animais que sofriam maus tratos e foi maior bafafá no passado. Fala também como é que foi desfilar no Carnaval sem nada de origem animal, sem penas, que foi um marco aí na história do Carnaval brasileiro. Comenta também sobre as vaquejadas e fala também sobre o veganismo. Porque a Luisa Mel é vegana. Pra quem não sabe, o vegano é aquela pessoa que não come nada de origem animal, então não come nenhum tipo de carne, leite derivado, os ovos e também não utiliza nada que seja de origem animal. Então não usa nada de couro, não usa lã, não usa seda. Veganos, se tiver faltando alguma coisa, complementem aqui embaixo pra mim, tá? Então ela conta como que ela se despertou pra outros animais e por que ela adotou o veganismo. Inclusive no final do livro tem um guia vegano, ela dá algumas dicas e tira algumas dúvidas, como por exemplo, de onde vem as proteínas. E eu achei muito interessante. Ela conta também como que foi a gravidez dela vegana que teve bastante crítica e explica esse título aqui, Como os Animais Salvaram a Minha Vida, o que aconteceu na vida dela e a importância dos animais pra ela ser essa mulher que ela é hoje. Eu fiz um resumo aqui dos pontos que mais me chamaram a atenção pra esse vídeo não ficar muito longo e também pra não dar muito spoiler pra vocês. Porque é um livro que tem que ser lido sim. Conta uma história muito bonita de uma pessoa que faz um trabalho assim muito legal e se você gosta de bicho, você vai gostar. E queria aproveitar o gancho do título, Como os Animais Salvaram a Minha Vida, pra perguntar pra você se você tem alguma história de algum animal que mudou completamente a sua vida, salvou aí a sua vida. Eu posso contar pra vocês uma história particular minha, que é com a Ale, pra quem não conhece, a minha cachorrinha, a minha vira-lata paraplégica, que a gente resgatou na estrada. Ela tinha sido atropelada e a pessoa não prestou socorro. Se você, inclusive, quiser saber toda a história dela, eu vou deixar um card aqui em cima pra você assistir. E quando eu saio nas ruas, eu ouço muitas pessoas dizendo Ai, que lindo! Vem me parabenizar pelo que eu fiz. E eu não acho, assim, uma coisa tão louvável, porque eu gostaria que, na verdade, todas as pessoas resgatassem e dessem uma chance pros animais especiais. Mas eu entendo que não é regra, né? Então, quando as pessoas veem, assim, alguém que faz uma coisa diferente, como no nosso caso, a gente resgatou uma cachorra paraplégica e demos uma outra condição de vida pra ela, as pessoas tendem a parabenizar, a dizer que a gente salvou a vida dela. Mas, assim como nesse título, eu sinto que a Ale salvou a minha vida também. Porque ela trouxe muita felicidade. Ela, de todos os meus cães, é a cachorra que é mais feliz. Pode ser qualquer hora do dia, seis horas da manhã, sete horas da noite. Ela tá sempre muito animada. Ela se adaptou à condição física dela, então, se tornou uma lição de vida. Você vê que ela tem vontade de viver, sabe? Então, eu acho que ela trouxe muita coisa boa pra minha vida. E por isso que eu realmente acho que ela é que me salvou, e não o contrário. Mas eu quero saber também da sua história, então, deixa aqui pra mim nos comentários. Vamos encher esse YouTube de histórias legais e amor pelos animais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, de comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra receber as nossas notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!